Olá amigos, bom dia! Estou aqui no preparo de uma lasanha de berinjela, gente, super fácil de fazer. A princípio você vai descascar a berinjela tirando a casca bem assim, bem fininha, tá? Mas reservando essa parte. Vamos utilizar o presunto, a mussarela, um copo de iogurte, um copo de leite, uma colher rasa de maisena e uma colherzinha de sal. Vamos utilizar também o orégano, tá gente? Aqui em outro recipiente está a berinjela de molho, para dar uma pré-cozida nela, não coloquei no fogo, coloquei de molho no água quente. Que essa água também depois pode ser utilizada para tomar para colesterol, tá? Porque aqui não tem o sal, ela está só de molho na água comum. E essa receita eu vou fazer numa frigideira. Eu coloquei um papel alumínio e vou fazer o molho, vou depois acrescentando aqui. E vamos ver como é que vai ficar essa nossa receita, tá? Agora nós vamos colocar a casca da berinjela no liquidificador. O leite. O iogurte. Vou colocar também a maisena. O sal. Esse é para o molho, tá gente? Agora vou bater esse molho, vai ser batido. E vou levar ao fogo, para dar um ponto. E também para cozinhar um pouquinho as cascas. E já mostro para vocês como que vai ficando o resultado, ok? Bom pessoal, é isso aí, ó. Eu já coloquei a primeira camada de berinjela. Coloquei o molho, o presunto e a mussarela. Agora, a gente vai intercalando. Lembrando sempre que a berinjela tem que ser cortada bem fininha, tá gente? Porque a berinjela costuma surpreender a gente, né? A gente costuma achar um brinde por dentro. Não é nada agradável. Então cortando bem fininho, você vai perceber se tem uma surpresinha ou não. Então, é isso aqui. Ó, você vê que a fatia tá bem fininha. Agora, novamente, vou colocar o creme. O creme fica uma delícia. O iogurte dá um azedinho. Que é tudo de bom. Dá uma agora, novamente. O presunto. A mozzarela. E assim, gente, por diante. Vamos colocar até o finalzinho. Depois, eu vou abafar e vou levar no fogo, no fogo, bem baixo, pra ela terminar de dar o ponto. Porque a berinjela já tá praticamente cozida, né? É só mesmo pra derreter mesmo a lasanha. A lasanha não, gente. A mozzarela. Então, só pra dar uma chegadinha. E vou acrescentar também um pouquinho de açafrão e um pouquinho de orégano também, tá? Então, já mostro pra vocês já, já. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Prontinho a nossa lasanha de berinjela. Gente, é super fácil de fazer. Depois de você colocar no fogo, né? Ela é envolvida com papel alumínio. Você lacra o papel alumínio. Então, vai ficar, a lasanha fica mais ou menos assim. Se você quiser com menos, um pouquinho, porque ficou com um pouquinho de caldo. Se você quiser com menos, é só colocar menos creme, tá? E, a respeito da água, que foi, no caso, preparada a berinjela, você não joga fora. Você pode utilizar ela pra tomar pra colesterol. Então, gente, é isso aí. A berinjela na frigideira. É super fácil de fazer, tá? E depois que você faz, você coloca no pirex e vai puxando devagarinho o papel alumínio, que o papel alumínio sai inteiro, tá? Quer dizer, quase que inteiro, né? Também não vou mentir, não. Sai quase que inteiro. Mas é isso aí, gente. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Espero que vocês gostem, porque é super fácil de fazer e super nutritivo, tá? Ok, gente? Beijo, beijo. Tchau, tchau.